Olha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar mais um vídeo cabuloso aqui, dessa vez mais um episódio aí da série do 0 ao 20 na Gamers Club, fechou família? Antes de começar esse vídeo, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta e rapaziada, pra quem quiser evoluir no CS aí daquele jeitão, eu faço uma mentoria pra ajudar você a evoluir com dois pés na porta mentoria é muito diferente de curso ou consultoria, fechou rapaziada? É um negócio mais prático, se tiver interessado na mentoria pode me chamar lá no meu WhatsApp, o link do WhatsApp está na descrição do vídeo aí chega chegando lá que o meu irmão vai atender vocês com dois pés na porta, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo, família Mano, na moral, quem faz a boa de jogar aquele smoke no meu pé aqui? Tem a senha? Vou smoker a rampa pra nós, vamos dominar a rampa, daqui pra frente é só pra trás, concorda Araújo Cara, então eu smokei a rampa aí, tá? Tem mais um, tem mais um, tem mais um Eu smokei lá pra... Domina, domina Boa, beleza, vamos dominar, vamos dominar, esse quarto tá aqui Que belo smoke que eu fiz, hein, tropa E aí, cendinha, como é que você tá, meu anjo? Bora, 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 bora Pega ele, pega! Faca, 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 bora Vou passar a faca Como é que você joga com essa p*** do dom, cara? Meu Deus Mas agora tem só a linha aqui, você só vai andando a minha, no bagulho Agora foi E aí, taru, mas dá vida não, pai? Toma na B, toma na B lá Meio é meu, porra dá pra mim Vai aí, costas Ah, o cara me matou de cego, mano Não tem ler que é meio Aqui tem Relaxou, relaxou, volta pra ela, pode voltar, pode voltar Calmo, dá back rápido não Vou pegar pra você da cara, vai lá, ruxa Joguei Pô, tá atrasado Ah, eu tô no p*** de mofinho, olha a base pra nós aí Muita fofoca Tio Bogas, conhece o Tio Bogas? Grande parceiro meu Bora, 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 bora Bocê, bai, smoke Quer comer smoke? Quer comer smoke? Vai lá, vai lá, vai lá Bang, 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 vira, vira Bora, bora, só ruxa Só ruxa a costa, ruxa a costa Bora, xau, xau Vamos ruxar costas Que isso, xau, xau Bota tudo Olha o xau, xau, mano Falta de respeito total Vamos pegar ele, vamos pegar ele Vamos atrás dele, vamos atrás dele Boa É isso, xau, xau Eu gosto disso Pega pra c*** Ô, baga, ô, baga, vira, vira, vira Banguei Bora, bora Impõe respeito, impõe tudo Bora, 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 bora Tem meio, tem meio Vou pegar meio Vou pegar meio Vamos Olha, rapaziada Só interromper o vídeo aqui pra pedir vocês pra chegar com dois pés na porta lá no meu Instagram E me seguir lá pra alcançar 10 mil seguidores aí naquele jeitão, fechou, rapaziada? O usuário é esse aqui que tá aparecendo aqui embaixo aqui, Rafael Taru Chega sua mano lá e não se esquece também de se inscrever no nosso canal de vlogs Mano, o canal de vlogs, o link dele tá na descrição do vídeo Vamos alcançar a meta aí de 2 mil inscritos no canal de vlogs O link tá na descrição do vídeo, fechou? Chega sua mano na rampa aqui Bora, bora, verdão Vai abrir com você Mano, os caras saem de pá Aí abre Faz bomba não, senhor Mal minha, mal minha Ixi, o bom morreu Boa, pegou o meio Tem dois na B, dois na B Boa Não sabe de você, não sabe de você Joga, velho Antecipa ele Quando for assim, a terceira passou Se você ficar na parada na posição, ele te mata Se ele soubesse de você, ele teria aberto há muito tempo Meu Deus, gente Meu Deus, o que é isso? Tem ninguém aqui não Relaxa Tem rampa Pra B, pra B, guys Me ajuda aqui na B Me deu pra fire Guys, vem todo mundo na B aqui no shift, tá ligado? Vamos rushar no shift Vamos dominar ali e parar na boca Abre, abre Ah, você voltou Não volta não, senhor Tá todo mundo te ajudando Morre e culpa o time todo Todo jogador é o mesmo papo, cara Eu não vou perder meu tempo explicando pra um cara que não sabe nem jogar igual você não, irmão Já vi que o seu raciocínio é meio limitado Então eu não vou perder tempo não Nossa, tem dois, tem dois, rumiado Muito cego, muito cego Tô voltando Costas, costas, voltou, voltou Voltou, pode ir pra B, pode ir pra B Só não deixei ele plantar Boa Oi Não sei Eu pirei tudo Eu pensei que ele abriu o pico direito, ele abriu no shift, mano Eu previ outra coisa Ó, pra eu abrir, né? O chave tá em B, tá? Ah, o cara ficou parado pra esquerda Esse cara jogando Esse aqui tá lá, mano Pode ter meio, cuidado Tem meio, tem meio Tá indo pra você aí, ô Ramirez Ele vai ter que voltar e pegar a C4 Ai, morreu Boa Tem uma afirmação à direita Que cara, meu Ai, que... Eu sou muito ruim Vamos nessa rampa aqui Mas não vou fake neles, não, cara Eles são... Eles não... Eles... Devem saber bater rampa e tudo Mas vamos bater de volta Vamos trabalhar a rampa Não, pode... Não precisa ficar segurando shift, não, mano Ah, beleza Volta esse shift É, eu acho que tem coxa Cuidado com o semento Não, passarela, passarela Tem coxa, tem coxa, viu? Ah, mais já Passarela, tinha passarela Eu matei o passarela Vamos pegar coxa, vamos pegar coxa Pode vir amarelo Peguei coxa, certeza Eu peguei um Eu matei o passarela Chegou o costa, já era o costa Era isso Ah, mano, mei, 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 mei Eu matei ele, ele vai mirar aqui, não Tomou o helmet Boa Moquei corredor Ah, não era rampa, não Vamos dominar aqui, então Três, 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 três Olha aqui, esmo, corredor Ai, vamos dominar, passa a rampa Bora, vai domina, domina, domina Vai pegar passarela Bang aí E esse bombe aí, mano Que bomba, tem que matar todo mundo pra ganhar Pega os caras de costas aí, ouve, Rochão Pega os caras de costas Pegou todo mundo aí Vai ter mais um, não? Tá no mesmo lugar, mesmo lugar Tem que trabalhar essa rampa Eu vou esmocar a correla de novo Deixa a open aí, que eu vou pegá-la depois Eu mandei Bafaram a porta Vai Aqui, ó Eu esmoquei corredor aí, tropa Dá para os caras de chão na costa Bora, bora, bora Vamos acelerar essa cara aqui Vai ter cara aqui Só bora, só bora Vai, acelera O cara passou o smoke igual um maluco Peter Que isso? Eu vou esmocar Vou esmocar a direita do corredor A direita do gerador Joga uma smoke no meu pé ali pra esmocar tudo Vamos dominar essa rampa Ah, já é Calma, guys Não, calma Não precisa comer mal o Tov, não Calma Calma, guys Não era para ruxar, não? Não, calma Esquerda é minha Bora, bora, bora Vagarei na esquerda Peguei, salvai Galera, não sai rushando, galera Eu falei pra gente dominar, parar a mira que eu vou fazer os smokes Não é pra apertar a W e se matar, não Mano, não tem meio Tem sim, tem sim Lá no cantinho Peguei o B Bora Corre B, corre B, só tem um no B Corre B, conta B, conta B Bacete já Boa Mano, tem uns dois lá Para, para, para Vamos entrar B, vamos entrar B Vai, vai, vai Só a rusha, só a rusha Vai, chabão Paguei, vai Vai, todo um rola-pouco para tirar o dedo Esse aqui estava muito sério, mano Linda, eu sou de lado, tá Faz energia Ai, velho Cara, ele comeu, ele comeu o smoke na hora Para a esquerda, para a esquerda Ah, não, matou o cara, matou o cara Matou, matou Valeu, valeu Os caras não escutam a calma Você fala para ir para a esquerda, o cara vai para a direita Galera, quando for rushar B, rusha pelo escanteio No rusha, não come gerador, não Eu vou smoke a rampa Vamos trabalhar para o A de novo aqui Vamos rampa O Alex, olha que eu sei fazer bomba Galera, eu nem sei fazer bomba Bora, bora, vamos dominar Eu smokei para nós Eu smokei para a gente dominar Cuidado Cuidado Corredor Tem corredor, corredor Bomb, bomb, bomb Para de travar, gente Mais um miado Vamos pegar costas, vamos pegar costas, vamos pegar costas Vamos pegar costas, vamos pegar costas Oh, guys Quando fala de dominar a rampa É para a mira Não tenta rushar a bomba não Só tenta pegar aqui o de graça, entendeu Guys, vocês tem que aprender a criar um meio termo entre as coisas Ou vocês ficam recarados demais Ou vocês agressivos demais Faz um meio termo, tá ligado Para a mira Espera os caras da cara Vai punindo o erro Não é que matar um Para mais a mira ainda Calma Respira Volta na rampa aqui de novo Volta na rampa aqui Esquece esse meio Esquece esse meio Volta na rampa Ok, ok Já smokearam Fizeram tudo Tem um AWP na A Ele recuou, ele recuou Deve ter só um cara avançado na rampa Vamos trabalhar aqui Espera esse smoke passar Armirão, esquece costas Foca com a gente aqui Esquece costas Você está indo em costas todo round Não está ajudando em nada Vamos dominar agora Vem, vem Vem dominando Smocou Tem um cara para a rampa Pode ter cimento Olha o cimento aí Eu peguei uma pulvão Para a gente dar a cara Cimento, cimento C... Vale Eu falei que podia ter cimento O cara vai e morre para o cimento Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar Trabalhar a rampa Pode ter avançado Cuidado Vai ter avançado Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar no shift Volta no shift Está todo mundo aqui na Bora Só volta no shift Rapaziada Estão parados Só ruxa Vai Só ruxa Ruxa pelo escanteio Para ali Para a esquerda атra Boa Valoriza Valoriza Tem mais um Tem mais um Tem mais um Baja 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 Está algum Started Baraka Orta Ilga Oh Está doido Abre Ó Viu Blrating Ah Boa! Ai, mais uma?